Vamos falar de um sonho que só durou uma hora, gente. Olha por quê. Duas irmãs conseguiram comprar a primeira moto, zero quilômetro, entraram na concessionária, felizes da vida. Aí elas dividiram ali o pagamento, as prestações, mas e o que aconteceu? Uma hora depois, uma hora só de sair da loja, elas foram assaltadas, perderam a moto. Ah, gente, o que é isso? Ô, Adriana Rezende, elas juntaram dinheiro, sonho de ter uma moto, as duas irmãs foram lá, entraram na concessionária, você sai feliz da vida porque conseguiu uma moto zero, a bandidagem chega e leva, gente, uma hora depois, gente. Estão aqui comigo a Priscila e a Cíntia, elas tinham acabado de sair aqui dessa concessionária que fica em Santa Cruz, na Zona Oeste, na última quarta-feira, estavam felizes com uma moto zero quilômetro. Nas imagens que você vê agora, elas aparecem ali retirando a moto da loja, já prontas para voltar para casa. Essa alegria durou 10 minutos, viu? Elas foram abordadas por criminosos armados em frente à estação BRT Vendas de Varanda. A moto custou 34 mil reais, as duas já tinham dado uma entrada de 10 mil, agora restaram aí o prejuízo, as prestações para pagar. Ninguém espera passar por essa situação e o pior, viu? A moto não estava no seguro.